O que é melhor? A medalha que vocês trouxeram de Tóquio ou que vocês vão trazer de Paris? Eu vou te falar que essa de Tóquio é muito especial pra mim, com certeza, né? De Paris a gente espera, né? Eu espero pelo menos estar brigando ali pra uma vaga, porque hoje... Não, gente, estamos falando de energia. É, de energia, então vamos colocar energia boa. Mudar essa energia aí. Vamos mudar essa energia, mas eu espero pelo menos brigar, né? Pra uma vaga pra Paris, que a gente traga o ouro, né? Todo mundo espera. É um caminho, eu acho que até muito mais difícil, né? Mas a medalha de prata, com certeza, é muito especial. Mas é engraçado, você falou de... Vocês ganharam prata em Tóquio, mas a sensação que eu tive... Eu não sei se pela pandemia ou porque realmente o Brasil gosta muito de vôlei, apesar da gente focar muito no futebol. A sensação que eu tive foi que foi de ouro, assim. A galera ficou muito feliz. Como que foi essa resposta pra vocês, assim, de apoio? O apoio cresceu? Muito. E também queria que você falasse de pandemia. Como que foi uma Olimpíada tão anormal, né? Nossa, essa é uma história... Essa é uma história também muito legal. Mas vou falar primeiro da medalha. Realmente, assim, quando a gente chegou, a gente não imaginava como tava o Brasil, assim, em relação ao vôlei e em relação a gente. Foi muito legal. A gente era reconhecida a todos os lugares. Todo mundo parava e parabenizava, porque todo mundo sabe a nossa trajetória. E eu falo, assim, porque a nossa seleção não tava cotada nem pra chegar nas quartas de final ali. Era pra perder... As pessoas não acreditavam que a gente ia passar das quartas de final, entendeu? E isso é muito real. E nossa equipe foi uma junção de tudo. De meninas operárias, de todo mundo querendo muito. A gente trabalhou muito. Então, foi muito legal, porque aquela energia que nós levamos pra lá... E eu acho que todo mundo entendeu aquele grupo. E aquele grupo era muito legal. Era muito unido. Foi muito legal. E essa conquista foi uma conquista que eu falo que os Estados Unidos, que ganhou a medalha de ouro, tava muito na nossa frente. E já tinha ganhado o Mundial. E eles estavam mesmo. Nada é impossível, claro. Mas era muito difícil a gente trazer uma medalha de ouro. Mas foi muito legal pra gente essa medalha. De prata, principalmente. Porque foi uma coisa, assim, que o Brasil já não conquistava há anos. Não chegava a um título importante. E foi uma reascensão do vôlei pro mundo. Mas eu falo desse negócio da pandemia, porque foi muito engraçado. Eu falo meio que da minha experiência. Bom, chegou as Olimpíadas. Chegou em 2019. Quando começou a pandemia em 2020, eu tava cotada pra ser convocada pra disputar uma vaga na seleção, né? E aí começou a pandemia. Aí, e você imagina, né? E aí cancelaram as Olimpíadas, né? Naquele ano. Foi adiada, né? Foi adiada. Foram adiados os campeonatos. Foram adiados tudo. E a gente não foi pra casa, trancada. Não sabendo quanto tempo a gente ia ficar passando. E aí E aí E aí